Olá pessoal, vamos mostrar aí como realizar uma criação de uma conta no Zorro Books. Então, entrando aí no books.zorro.com, basicamente você entra na URL do seu navegador. Aí ele começa a fazer a mágica dele e entra em inglês. Então, a gente vai começar aí, se você já tem uma conta do Zorro ou do Zorro One, você já entra já logado. Então, primeiro o que ele pede? Vamos criar aí o nome, vamos colocar o nome da sua organização. Então, no nosso caso aí, vamos colocar o nome exemplo nosso, The Brand, Organização. Aí, em inglês ainda, ele pede o país, que encontra-se a empresa. E entramos com o endereço, né? Vamos colocar o nosso endereço. Aí ele pede o número, colocamos a cidade. Depois entramos com o estado e aí, por fim, o CEP. Bom, após isso, vamos configurar os Oro Books, né? Pré-configuração de moeda, colocamos o Real do Brasil, que sempre é o BRL. Entramos com o idioma, que vamos utilizar os Oro Books, que seria, obviamente, português. E aí, o fuso horário, São Paulo. Vamos editar São Paulo, ele já entra aí como a primeira opção. Ok? Então, essas opções aí da minha empresa, vamos configurar, salvar e continuar. Ele entra aí agora com a pré-configuração de alguns recursos que a gente tem que utilizar. A gente vai setar módulos. Aí, essa próxima etapa, vamos setar os módulos que vamos utilizar nos Oro Books. Então, se a gente lida com fornecedores, lida com inventário, que seria o estoque. Então, agora ele vai fazer o redirecionamento. Pronto, vamos selecionar aí, por exemplo, estimativa, seria a parte de cotação, que você entra com os orçamentos para os seus clientes. Certo? Você pode enviar propostas para os seus clientes dentro dos Oro Books. E, em sequência, temos faturas de comissão. Onde você recebe comissão dos seus clientes. Então, seria uma comissão relacionada a adiantamentos a clientes. Clientes pagam a você, certo? A gente tem a opção de selecionar a utilização desse módulo, se for de acordo com a realidade da sua empresa. Gráficos de horas. Está falando... é relacionado ao tempo de projeto que você cobra dos seus clientes dentro dos Oro Books. Lista de preços. Você consegue definir alguns preços, vários preços, para um produto ou serviço. Então, se você tem um serviço com duas precificações, você consegue lidar com a lista de preços dentro dos Oro Books. Então, é uma opção de módulo aí para você. Parte de ordens de venda. Ordem de venda seria... Depois de uma cotação, você converte para um pedido de venda. Como se fosse um contrato, mas dependendo da sua empresa. Chama realmente de ordens de vendas. E você faz essa conversão de uma cotação, aceite da cotação, para uma ordem de venda. E depois fatura, né? Mas a gente vê isso depois. Então, vamos para ordens de compra relacionado à parte de compra de fornecedores da sua empresa. Então, você vai ter aí cadastro de fornecedores e cadastro de ordens de compra. Para esses fornecedores. Para comprar os produtos dele em relação às despesas. E aí, eu gostaria de habilitar aí o meu estoque. O meu estoque, o inventário. Eu vou gerenciar produto? Sim. Então, se você gerencia produtos dentro da organização, você coloca que gostaria de gerenciar o inventário. E o início desse inventário? Quando que eu começo a gerenciar o estoque, né? Para ter esse histórico. Vamos colocar aí no dia 8 mesmo. E pronto, né? Podemos ir para próximo e configurar os impostos e taxas da nossa organização. Se você tem alguma taxa definida de serviço ou produto, você já pode inserir aqui. Que é uma taxa relacionada aí ao seu serviço específico. Se você não tem, você pode pular, tá? Mas a gente coloca aí de exemplo, só para exemplificar, colocar suporte técnico. Então, em relação aos impostos, vamos colocar o suporte técnico. Que de exemplo aí de um imposto de serviço, a gente teria aí uma taxa em média de 8%. E outra situação de uma consultoria, por exemplo, que seria de média de 16%. E seguimos aí com a nossa pré-configuração dos Orobooks. Para o próximo pagamentos online, o que temos de pagamentos, né? Aqui no Brasil a gente vai ter só a parte do Paypal de aceite e algumas outras configurações aí. Mas não aceitaria a recorrência, o pagamento automático do cliente em cartão de crédito. Então, no momento, somente Paypal aqui no Brasil para os Orobooks. A gente tem outras possibilidades aí que a gente mostra em outros vídeos. Em relação à realidade no Brasil para os Orobooks. Que seria a nota fiscal, boleto, recorrente e cartão de crédito também com cobrança automática. Mas isso a gente pode ver aí mais para frente. Mas por enquanto, nos Orobooks, visualmente, ele mostra aqui somente o Paypal. para fazer a cobrança mês a mês ou uma cobrança única para o seu cliente. Então, ele sempre tem que preencher o cartão de crédito dele e não gera essa cobrança automática. Então, seguindo o próximo, agora ele vai renderizar aí todas essas pré-configurações. E entramos na primeira página aí de bem-vindos dos Orobooks. A nossa organização é chamada The Brand. A gente tem o portal. O portal do cliente, você pode habilitar e enviar um login sem automaticamente para que ele acesse o portal de cliente e veja suas faturas. Veja suas faturas, seus orçamentos para os seus clientes com o login sem específico dele. A gente precisa criar um nome do portal. Vamos colocar aí esse nome do portal para ficar books.zorro.com barra portal barra The Brand. A gente vê a disponibilidade desse domínio primeiro, né? para enviar para os nossos clientes e eles terem acesso fácil a essa plataforma. Atualiza para verificar realmente a viabilidade do nome. Ele comenta para não aparece que já existe, né? Então, vamos tentar aí um nome alternativo. The Brand Books. Pronto. Aí a gente já pré-configurou o nosso Zorrobooks. Seria basicamente isso. Você vai ter outras opções no painel. E a gente segue aí num próximo vídeo com mais detalhes, próximos passos dos Zorrobooks. E agradecemos muito a sua atenção e até o próximo vídeo.